Estamos de volta para falar de um jovem que foi internado depois de tentar fazer uma rinoplastia sozinho na própria casa. Rapaz, tentou fazer o procedimento para afinar o nariz depois de assistir vídeos e tutoriais na internet. Ele teria usado um anestésico de uso veterinário, fio de sutura absorvível e ainda uma super cola. Obviamente que o procedimento deu errado e ele precisou ser levado para o hospital. Isso aqui é a minha invenção, que é colocada dentro do nariz. Essas, na verdade, é uma corda de violão. E aqui as pontas são entortadas. Essas coisinhas que vocês estão vendo aqui, mais grossinhas, na verdade isso aqui é cola quente, utilizado com pistola quente. E daí você simplesmente vai pegar e colocar dentro do nariz. Um tutorial na internet para afinar o nariz. O rapaz explica como fazer uma rinoplastia caseira. Você vai pegar a agulha e vou furar o meu nariz por dentro. E furei meu nariz. Você vai pegar a paradinha que você já fez com a linhazinha de violão, porque se você tiver uma outra coisa que não enferruja é melhor ainda. E vai introduzir no buraquinho que você fez. E foi assistindo a um desses vídeos na internet que um jovem foi parar no hospital. Ele tentou fazer a rinoplastia sozinho, em casa. E o procedimento deu errado. Alguém que não tem nenhuma experiência com cirurgia, procedimentos, fazendo uma coisa de alta complexidade, é programado de não dar certo. Isso já dá para não pensar nem pensar muito. O homem foi trazido para esse hospital do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Ele relatou aos médicos que usou álcool 70% para higienizar o local, mas não usou luvas e nem limpou sangue, para evitar que os pontos se abrissem. Ele disse também que usou anestésico animal. E mais, que também usou cola instantânea para encerrar o procedimento. Ele já foi liberado e se recupera em casa, mas por conta do trauma, vai precisar ser acompanhado por um psicólogo. A rinoplastia, ou cirurgia do nariz, é um procedimento aparentemente simples, mas que quando não é feito por um especialista, pode ser fatal. Todos os riscos são do tratamento caseiro. Então, por isso que não deve fazer, desde uma questão de infeccionar, desde fazer uma sequela grave, desde necrosar, desde desfigurar o nariz, até por questões mais graves que se injetar coisas erradas, ou isso poder, até uma infecção poder se agravar, pode até levar a consequências gravíssimas com risco de vida. A rinoplastia mexe na estrutura nasal. O procedimento pode ser feito para melhorar a respiração de uma pessoa, ou por estética mesmo. Com o procedimento, é possível corrigir deformidades causadas por acidentes ou naturais. A cirurgia requer uma equipe qualificada. Normalmente, de qualquer equipe cirúrgica, faz parte o cirurgião, um cirurgião plástico que auxilia o cirurgião principal, uma instrumentadora, tem o anestesista, tem na própria sala cirúrgica sempre uma técnica de enfermagem, normalmente até uma enfermeira presente, só para dar toda essa assistência.